Quem não quer viver dias melhores pra sempre? É por isso que tem tanta gente comprando o Vita Condomínio Clube. Se você não comprou, é bom garantir logo. Aproveite a segunda fase com novas unidades e transforme a sua rotina em diversão. Vita Condomínio Clube. Visite os decorados na central de vendas Cozil da Délia Franco. Gostei tanto do Vita que tô até pensando em mudar pra cá. Olha só, praia de atalai, caranguejo, hum, já tô com água na vida. Ô diretor, sinceramente, eu preciso mudar pra cá.